Mas Deus abençoe a todos, vou fazer mais um videozinho aqui, as plantinhas da chácara, plantinha artificial, no vasinho, que tá umas plantinhas aqui do fundo, ó, toalha com babado, já foi pro sofá, aí essa que eu fiz esse caminho, já veio pra cá, aí ó, mamão, mamão tá dando florzinha, mamãozinho daqui a pouco já vem, da pequenininha já vai vir, ó, a de padeira, as nove horas, tá quase fechando, ó, essa de padeira aqui pra fechar o muro, ó, Pacheco, sai daí, Pacheco, ó, o rosa do deserto, ó, tá bonita, florzinha branca, ó, o capim, está vindo o capim, ó, aqui deu uma moldada, se quiser, vou fazer uma novidade aí, se quiser, ó, as nove horas, e aí, ó, tá bom, 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 tá Obrigado.